Que o ontem me sirva como experiência, o amanhã me sirva como esperança, mas o hoje, o agora, me sirva como presente. Obrigada a cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. E eu também agradeço as pessoas que gostariam de assistir e por qualquer motivo não conseguem. Que essa semana seja repleta de coisas boas. Eu tenho certeza que será.